Porquê que eu sinto que estou feia? Estás a deixar pressão? Estás bem linda! Estás a me dar uma pressão? Olá a todos! Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e sejam bem vindos ao segundo episódio desta série de Regresso às Aulas. Então, hoje estamos no segundo episódio desta série de Regresso às Aulas. Então, hoje estamos no segundo episódio desta série de Regresso às Aulas porque, caso ainda não saibas, estamos a ter vídeos todos os dias desta semana. Este é o segundo vídeo, visto que hoje é de terça-feira. Durante esta semana toda iremos ter então vídeos todos os dias, todos relacionados com esta época do Regresso às Aulas. O primeiro vídeo foi então um rol de material escolar porque obviamente não podíamos começar esta série de outra forma se não com um rol de material escolar. portanto, passem aqui por baixo. Eu devo deixar o link ou aqui em baixo ou aqui em cima para irem lá ver depois de verem este vídeo. Então, hoje, tal como vocês já viram pelo título, vamos falar sobre as diferenças entre o secundário e a faculdade. Isto porque eu estou agora no meu segundo ano da faculdade e entrei o ano passado. E eu também fui ver imensos vídeos aqui pelo YouTube sobre as diferenças do secundário para a faculdade ou vídeos simplesmente relacionados para quem está a entrar na faculdade. Portanto, este ano eu decidi fazer videochop. Isso mesmo. E então, hoje vou partilhar com vocês as maiores diferenças que eu senti do secundário para a faculdade. Mas, antes de mais, não te esqueças de deixar um gosto caso estejas a gostar desta série de regressas às aulas e também de subscrever e ativar o sininho das notificações para poderem acompanhar não só esta semana mas também os próximos vídeos que eu publicar aqui pelo canal. Portanto, sem mais memórias, vamos passar então para estas diferenças. Antes de mais, antes de passarmos já com o vídeo, quero só dizer que estas foram as diferenças que eu senti estando, obviamente, no meu curso eu estou a tirar informação turística. Portanto, muitas destas diferenças que se calhar eu senti não serão as mesmas que tu talvez possas sentir num curso diferente do meu. Isto vai sempre diferenciar de pessoas por pessoas e de cursos para cursos. No entanto, eu vou partilhar na mesma aqui a minha experiência com vocês. E a primeira diferença que eu quero vos falar e foi talvez aquela que eu senti mais foi a quantidade de matéria. Eu estou a tirar informação turística, acho que já disse. Portanto, o meu curso é muito teórico e talvez também seja por isso, mas falando com várias pessoas eu também entendo que esta foi talvez uma diferença que todos sentimos um bocadinho. Só para terem noção, se calhar, uma matéria que eu dava em um ano provavelmente dava agora em um semestre. Portanto, a quantidade de matéria foi mesmo muita. Portanto, eu senti mesmo muito esta diferença da quantidade de matéria. só para terem noção, este é o meu dossier dos dois semestres do ano inteiro do ano passado. E como veem, é imensa, imensa coisa. E provavelmente, a grande parte das coisas eu, se calhar, ou perdi ou também não tenho aqui. Portanto, é mesmo muito diferente. No entanto, acho que é uma coisa que é super fácil de adaptar-se. Obviamente, no início é um bocadinho... Estou sempre a dizer obviamente. Claro que no início é sempre um bocadinho mais complicado porque não estamos habituados mas acho que é uma coisa gradual e que se faz tranquilamente que toda a gente consegue fazer. A segunda diferença entre secundário e faculdade é que provavelmente esta maior parte das pessoas já sabe mas às vezes não se percebe muito bem que é o nome que dão. No secundário nós dizemos que temos várias disciplinas e na faculdade passamos então a ter unidades curriculares. A maior diferença é que, se calhar, os conteúdos que são dados por cada unidade curricular é que são diferentes a nível nacional. Ou seja, estando a tirar o mesmo curso no Porto, em Lisboa, no Algarve, as unidades curriculares serão sempre diferentes com conteúdos sempre diferentes porque estes são escolhidos pela faculdade. Portanto, estas unidades curriculares vocês podem ter ou anualmente ou semestralmente. Ou seja, podem ter só uma cadeira durante um semestre. Ou então podem continuar com esta cadeira durante vários anos ou simplesmente um ano. A terceira diferença é então dos professores. Obviamente que isto também difere um pouco de curso para curso, de cadeira para cadeira e de professor para professor. Mas, na maioria, se calhar, já não há aquela relação tão próxima entre professor-aluno. Pelo menos eu no meu secundário sentia que existia. essa relação havia uma certa preocupação dos dois lados e uma maior relação e até para comunicar, se calhar, era mais fácil. No entanto, quando eu entrei para a faculdade, vi que era uma coisa um bocadinho diferente. Já não existe mesmo essa relação tão próxima. Obviamente que os professores, a maioria, estão dispostos a ajudar-vos em tudo o que seja necessário. No entanto, há realmente uma diferença nesta relação entre professor e aluno. A quarta diferença que eu senti nesta transição de secundário para faculdade é que, sinceramente, achei que na faculdade há um maior sentido de comunidade. Isto é, as pessoas conhecem-se mais dentro do próprio curso como também entre outros cursos. E, se calhar, quando no secundário havia aquela coisa de é que eles são mais velhos e não podemos falar com eles ou os outros são mais novos e não podemos falar tanto com eles. Mas, não sei, acho que na faculdade perde-se um bocadinho. Existe mais um espírito de comunidade e interajuda. Como, por exemplo, os dos anos acima de vocês ajudam-vos seja apontamentos, seja experiências, simplesmente, de como é que foi o seu ano no curso. Isto também aplica-se até ao próprio curso e à própria faculdade. No secundário, nós pensamos que a nossa escola é uma porcaria, que não tem grandes condições, que falta isto e aquilo. E na faculdade, não sei, mas parece que existe uma... Defendemos mais a nossa faculdade e o nosso curso, dizendo que o nosso curso é o melhor, que a nossa faculdade é melhor. Acho que existe um maior sentimento, um sentimento mais forte entre nós próprios e o curso e a faculdade. E isso é uma diferença positiva que eu senti. Já não olhamos para a nossa escola como algo mal, mas sim como algo positivo. Outra diferença que eu senti, e é algo um pouco estranho, é que na faculdade não existem livros. Ao contrário do que é no secundário, que passamos sempre o nosso período escolar e todos os anos sempre tivemos livros e manuais e sítios para onde nos guiar, na faculdade isso já não acontece. A maior parte das cadeiras já não têm livros. E nós precisamos simplesmente tomar atenção às aulas, fazendo apontamentos do que os professores dizem, porque aquilo que eles estão a dizer é realmente a matéria da nossa cadeira. Sinceramente este foi talvez o ponto em que eu tive uma maior dificuldade para adaptar-me, porque eu estava muito habituada aos manuais e estudar sobretudo através dos manuais. Mas é algo que ao longo dos tempos nós vamos percebendo como fazer e começa a resultar cada vez melhor. Sei que também há algumas faculdades, disponibilizam subentas, isto é, um género de um manual com vários textos relacionados com a matéria e com os conteúdos programáticos que são dados nessa unidade curricular. E normalmente estas subentas estão disponíveis na reprografia. Outra diferença que foi assim algo bastante diferente... Outra diferença que foi assim algo bastante diferente... Uau! Outra diferença é que provavelmente só vais necessitar de um caderno para a faculdade. Obviamente que se calhar ao longo do ano letivo faz precisar mais do que um, mas com isto eu quero dizer que vocês, a maioria das pessoas só tem um caderno para todas as cadeiras. Ou seja, leva só um único caderno e depois apontam tudo o que têm no mesmo caderno, podendo chegar a casa ou não, e organizar tudo muito melhor. E isso foi algo que estranho no início, mas que sinceramente eu prefiro. Acho que é muito mais fácil e andamos muito menos carregados. Portanto é um aspecto positivo. Outra diferença que provavelmente irás sentir é que as distâncias passam a ser maiores. Enquanto que provavelmente a vossa escola secundária e a escola que vocês andaram durante todos estes anos localizava-se na vossa área de residência, ou seja, era bastante perto. Se calhar até iam a pé ou iam de carro, mas era uma viagem mesmo muito curta. A verdade é que agora as distâncias começam a ser bem maiores. E com isto eu quero dizer que vocês começam a necessitar de organizar o vosso tempo muito melhor. Porque já não vão perder se calhar 5 minutos do dia naquelas viagens e passam a perder uma hora, se calhar duas horas ou se calhar só meia hora. Mas realmente faz diferença porque aquele tempo fica um tempo perdido que provavelmente vos iria ajudar. Portanto vocês vão ter que compensar. E com isto eu quero dizer sobretudo que o melhor a fazer é organizarem bem o vosso tempo e gerirem bem o vosso tempo para fazerem tudo aquilo que querem para poderem estudar, para poderem ter os vossos momentos de lazer na mesma. Portanto uma das maiores diferenças que se calhar eu senti é que era mesmo necessário organizar muito, mas mesmo muito bem o meu tempo para não perder tempo com coisas que não valiam a pena ou simplesmente estar a desperdiçar aquele tempo que eu podia estar a fazer algo de útil, mesmo até sendo de lazer, pelo menos uma coisa de lazer que me desse mais gozo. Estar deitada na cama a procrastinar que não quer fazer nada, mas tem que se fazer. Portanto é algo que é necessário mesmo ter em conta é começarem a organizar bem o vosso tempo. Outra diferença que eu achei mesmo estranha e não tinha percebido ao início, só depois é que eu percebi, é que os vossos horários são diferentes de cursos para cursos, de turmas para turmas. Portanto os intervalos não são todos ao mesmo tempo. Quando eu chegava a um intervalo e via que ninguém estava na faculdade e ninguém estava ali, eu pensava tipo, onde é que são as pessoas? O que é que se passa? Mas algo que acontece é que vocês têm horários diferentes, portanto os intervalos podem não coincidir com os das mesmas turmas, com os dos mesmos cursos ao mesmo tempo, porque lá está, não são horários específicos, não são aulas só de 90 minutos. Vocês podem ter aulas de uma hora, de duas horas ou então de três horas. Portanto, obviamente que os intervalos não se irão encaixar todos ao mesmo tempo. E a décima diferença que existe entre secundário e faculdade e que eu notei neste primeiro ano é que, obviamente isto, se calhar eu já sabia que existem cadeiras que são estágios que podem estar integrados ou simplesmente vocês podem fazer um estágio extracurricular, mas que esta cadeira é bastante importante. É bastante importante porque é o primeiro contacto que vocês têm com a profissão que vocês escolheram. Para vocês verem se estão a gostar mesmo daquilo que vocês estão a aprender e se estão no curso certo para vocês. Por isso, é algo que vocês devem aproveitar ao máximo. Não estejam lá simplesmente para despachar aquilo ou sem sequer aproveitarem o que aquilo lhes pode ajudar, porque é realmente bastante importante. É o primeiro contacto que vocês têm. É mesmo aí que vocês podem ou não ter a certeza que estão no curso correto e fizeram a decisão certa. Mas é isso, foram estas as 10 diferenças entre o secundário e a faculdade que eu senti mais ao longo deste primeiro ano. Digam-me aqui em baixo nos comentários, caso vocês vão para a faculdade, qual é a faculdade que vocês vão, qual é o curso que vocês vão, se têm algum medo ou não. Porque eu lembro quando eu estava a entrar para a faculdade, eu ia sozinha e estava realmente muito receosa. Mas a verdade é que não é necessário. Muito provavelmente existem pessoas também na vossa turma que vão para lá sozinhas, que não conhecem ninguém. Provavelmente podem ou não estar a vir de outro sítio mais longe do que vocês e ter que fazer um esforço ainda maior. Vale a pena aquela pressão toda e aquele receio todo que nós temos inicial. É obviamente uma coisa normal, mas que podemos tranquilizar porque de certeza que vai correr tudo bem. Por isso, digam-me aqui em baixo o que é que vocês acharam deste vídeo. Se caso vocês já estejam na faculdade, se comprovam alguma destas diferenças, se sentem algumas destas diferenças, ou então outras que vocês possam ter constatado ao longo deste vosso período escolar na faculdade. É isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar um gosto, de subscreverem o canal e ativerem o sininho das notificações. E não se esqueçam de acompanhar então esta semana de regresso às aulas. Vemo-nos amanhã. Tchau! Tchau!